Olá, meu nome é Beto França, é um imenso prazer estar aqui com vocês. Eu gostaria hoje de apresentar um pouquinho do meu trabalho de maquiagem. É uma maquiagem artística, onde eu gosto de usar diferentes técnicas, mixando a maquiagem com o uso de pincéis e de airbrush. Espero que vocês desfrutem desse trabalho. Muito obrigado, vamos lá? O primeiro passo desse trabalho é esconder as sobrancelhas. E para isso, eu vou usar o pincel número 400. Com ele, nós vamos aplicando um tipo de verniz sobre as sobrancelhas, para que ela fixe na pele. Com o uso de uma escovinha para as sobrancelhas, da espátula, nós vamos aplicar suavemente sobre a sobrancelha, e uma cera. Agora, nós fazemos uma mistura de cores para alcançar a tonalidade da pele da nossa modelo. Com o uso dos dedos, nós aplicamos a base sobre esse wax, sobre essa massa, e vamos alisando essa textura. Para facilitar esconder a sobrancelha, eu vou usar o YG1 misturado ao branco. Nós vamos preparando uma esponja para aplicar a base na aplicação mais natural. Eu estou aplicando base em toda a pele, utilizando as mesmas cores que foram usadas para cobrir a sobrancelha. Em separado, para que eu possa, ao mesmo tempo, aplicar tonalidades de pele e tonalidades mais luminosas. A medida que nós vamos aplicando a tonalidade ou a cor desejada para este trabalho, nós vamos explorando a anatomia do corpo, dando mais volume às áreas onde existem. Essa base é um fundo que nós estamos preparando para o nosso airbrush. Para iniciar o processo de colorido da pele, primeiro eu vou fixar algumas partes do rosto com o pó em color número zero. para iniciar o processo de colorido da pele e tonalidade.